Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. E para Jesus, aquela bonita salva de palmas. Meus amigos, o que é que Jesus faria se ele estivesse aqui hoje pregando, ministrando a palavra em toda parte? O mesmo que ele fez nos dias bíblicos, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se ele estivesse pregando para uma multidão e um leproso chegasse diante dele e dissesse, se tu quiseres tu podes me purificar. Como fez o leproso lá de Mateus capítulo 8. Se você chegasse diante dele, vamos dizer que você fizesse um esforço, descobrisse em que cidade ele estaria pregando e você viesse. Ele ia fazer a mesma coisa, dizer que ele quer lhe curar, quer libertar, mas ele sempre ensinava, seja isso para você, conforme a sua fé. Se nós não conseguimos fé pela palavra, nós não vamos receber nada. Como muita gente nos dias dele também não deve ter recebido. Não, missionário. Ele curava todos que se chegavam a ele. Aquele leproso, aquele paralito da porta formosa, poucos dias depois de ele ter morrido e ido para o céu, quando Pedro e João estavam entrando para adorar a Deus, estava colocado ali todos os dias. Se era colocado todos os dias, se o homem nunca tinha andado para pedir esmolas, ele deve ter visto Jesus entrar muitas vezes, mas não chegou diante de Jesus com fé. Quando você não chega com fé, é a mesma coisa que você não ter feito oração alguma. Então, como é que eu vou conseguir essa fé, missionário, para hoje eu ser curado, para hoje eu ser liberto? A Bíblia diz que a fé tem dois degraus para chegar no seu coração. A fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Quando você presta atenção na palavra de Deus e entende, está ouvido a ela, você consegue uma capacidade de ouvir a Deus, de entender o que Deus tem para você. Naquela hora, a certeza, que a fé é uma certeza, inunda o seu coração. Com essa certeza, você pode dizer o seu mal aqui, mas não gritar muito não, é só tomar uma posição, você vai sair de mim agora. E crendo, o poder de Deus passa e você recebe a sua benção. Ele não faria nada diferente do que fez no passado. Ele próprio disse, eu vos dei um exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Com esse exemplo que Jesus nos deu, nós vamos fazer o mesmo que Ele fez e vamos sair abençoados. Hoje é o seu dia de ser abençoado. Esse dia Deus está operando bastante, mas muitos milagres, muita coisa linda, Deus fazendo maravilhas extraordinárias. E Ele é o mesmo do passado, é o mesmo hoje. Hoje, eu já tenho mais de 40 anos de estrada. Você sabe que eu nunca vi o Senhor Deus deixar de responder uma oração só. Eu não tenho uma reunião minha, nem todas essas milhares que eu realizei, que Deus não tenha feito prodígio. Em algumas, nós ficamos até surpresos. Coisas inacreditáveis acontecem. Gente que fica até assim, meio abobado na hora. Mas por que que isso aconteceu comigo? Porque o Senhor Deus é bom, o Senhor Deus cura. Uma vez aqui na rua Silveira Martins, na Praça da Sé, nossa igreja era ali, pequenininha. E estava lotada de gente. E Deus aquele dia estava me curando para curar caroços. Um cidadão estava passando em frente à igreja e ficou ouvindo, ficou meio intrigado. Com aquilo, parou e ficou olhando. Daí um pouquinho, ele tomou um susto. Ele levantou a mão, o pastor, o pastor tem que falar uma coisa. Fala, um caroço que estava aqui em mim, acabou de sair. E eu não sou dessa igreja, eu estou aqui assistindo por acaso, que eu estava passando aqui. Foi, continua que Deus tem mais bênção para você. Dá um pouquinho. Ô louco, dois, sumiu o outro. É o Deus que nós temos, pessoal, que faz maravilhas. Por outro lado, tem pessoa que perde a bênção de Deus. Eu estava em Cascavel uma vez, à tarde, um sol daquela lua violenta mesmo, verão. E passou um cidadão de terno, terno escuro, terno escuro, no interior, devia ser alguma autoridade ali, sei lá. E ele passou assim, os obedeiros, depois me contaram. Ele viu a igreja lotada, ele parou-se na porta e estava exatamente na hora que Deus estava curando. Ô missionário, eu estou ouvindo. O outro, eu fui curado disso. Ele olhou. Ô louco, vai embora, são os loucos. E foi embora. Ele não acreditou, perdeu. Ele podia ser curado, ser abençoado. Hoje é dia que Deus pode fazer o que você precisa. E ele fará, olha, eu te vi em Porto Alegre, eu já mostrei aqui num culto. Mas foi uma senhora de 81 anos. Você não vai acreditar como é que Deus operou na vida dessa mulher. Eu quero que você participe agora, porque a alegria foi muito grande. Bom, deixa ela falar por si mesma aí. Tá no ponto já esse testemunho? Roda pra mim, por favor. Escuta isso aí, veja. Atraídos pelo Mestre Jesus Cristo, os gaúchos vencem as barreiras da greve do transporte público e vão à igreja em Porto Alegre. Afinal, é tempo do Senhor Deus operar. Preste atenção. Se você não pegar o que você tem entendido na palavra, e não colocar no seu coração, e não agir, irmão, você não consegue a sua bênção. Se você não entrar no reino dos céus, você não recebe a bênção de Deus. Na hora que você entra, o poder de Deus passa em você e opera. E esse entrar é pela fé, é pela sua determinação. Pois isso vai funcionar na minha vida em o nome do Senhor Jesus. Naquela hora, o poder de Deus vem e opera na sua vida. Como hoje, Deus lhe trouxe aqui pra operar. A operação divina acontece na vida daqueles que, pela fé, entram na presença de Deus e excedem o natural, crendo que milagres existem. Quem crê, diga muito obrigado, Jesus. Eu recebo. Reparem na alegria que não pode ser contida. Vem cá, vem falar com o missionário aqui. Vem cá falar com o missionário. Vem cá falar com o missionário. O que está acontecendo com a senhora? Você está feliz? Muito feliz. Por quê? Porque Jesus me tem curado. A senhora pegou uma corrida ali que eu fiquei observando. Há quanto tempo só vinha com esse andador? O andador, propriamente, é só para me amparar. Porque eu não podia pegar em pesos, nem nada. Muita dificuldade. A senhora andava com dificuldade? Uma hernia de disco na sacra lombar. Como é que a senhora andava antes da oração? Andava assim, assim, assim e toda curvada. A senhora vem andando com o andador ou sem andador? Vem com o andador. Como é que você está andando com ele? Mostra para mim. Mostra direitinho. Faz de conta que você não foi curada. Há quanto tempo só vem assim? Força. Há quanto tempo? Quanto tempo? Com o andador não ando com ele em casa. Eu sei, mas há quanto tempo você vem sofrendo. Não podia ver. Quanto tempo? Que eu ando assim. Com o conhecimento mal. Com o conhecimento mal. Começou há um ano atrás. Há um ano atrás. Agora dá licença. Agora dá licença. Já é. Há 30 e tal anos. Agora anda bonitinho em nome de Jesus. E que anda? Anda normal agora em nome de Jesus. Artrose, artrose, rematói. Tudo bem. Agora anda em nome de Jesus. Bonitinho. Não, sem te segurar em mim. Anda normal. Não, eu só segurei no meu irmão. Porque, caro, no servo do Senhor. Qual eu tenho recebido grandes bênçãos. Grandes bênçãos através da TV. Também. Então anda agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha que coisa linda, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar mais coisas. Como é que é o nome da senhora? Júlia Maria. Quantos anos a senhora tem? Qual a sua idade? 81. 81. A senhora é de onde em Portugal? Lisboa. Então vai Lisboeta. É a cidade. Vai Lisboeta de Jesus. Anda mais agora. Vai Lisboeta. Eu já sou uma serva do Senhor há 50 anos. Que bonito, que bonito. Nossa. O jubileu com o meu amado Senhor Jesus. Ai, que bonito. Por hoje, isto é suficiente. A emoção é tanta, que só nos resta agradecer a oportunidade de ver Deus agir de forma tão especial. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Irmãos, essa alegria é muito linda, você ver as pessoas receberem a benção. E eu quero ver você hoje também recebendo, no mínimo, Deus começando a sua recuperação. Davi Soares, vem cá. Esse aqui é o primogênito lá de casa, pessoal. E o Davi é nosso vereador aqui em São Paulo, homem pregador. O que você anda fazendo por esse mundo aí, ô moço? Fazendo a vontade de Deus. Voltamos agora do México, nos Estados Unidos. Fizemos uma obra no México muito bonita, muita gente curada. Deus usou você lá. Foi muito bom. As pessoas receberam a sua palavra. Receberam a fé. E a fé energizou elas e elas viram a diferença. E onde quer que a gente vá, Deus tem feito essas coisas boas. Só imagina o que Deus quer fazer na vida dessa pessoa que está nos ouvindo agora, que está um pouco desamparado, sentindo desanimado. Aqui, quando você não está na câmera, deixa eu dar um colher, se você, porque ele é vereador, tem que estar lá, né? Mas sexta-feira à noite, você não está em lugar nenhum. Uma vez na quinta-noite, já acabou a sessão. Você podia arranjar uns lugares e pregar por aí também, que o povo está precisando de bênção. Já estamos, já estamos, já estamos, já estamos escrevendo. Nós estamos precisando aí de mais pregadores, para sacudir esse mundo em nome de Jesus, né, pessoal? O tempo que nós passamos é um tempo desperdiçado, passamos sem fazer nada, é um tempo desperdiçado. Então, não vamos desperdiçar, vamos remir o tempo. O que você vai cantar hoje? Essa missão que Deus nos dá, que essa senhora recebeu, de receber a bênção, nós vamos declarar as missões de Deus, missões de luz. Missões de Deus, missões de luz, é uma das canções que Deus me permitiu produzir para ele, e que, essa aí foi com quem? Foi Carlinho ou Súliva? Foi com Súliva. Com Súliva. Então, vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Vamos com alegria, Senhor. Isso, hoje é o dia de você abrir o seu coração e ser mais abençoado por Deus, amém? Declare com fé, e essa fé se transformará no milagre, na diferença enorme de Jesus. Vamos juntos, Senhor. Eu vou por esse mundo afora, o santo nome vou levar, ministrar aos quatro cantos, onde o mestre mandar. Eu vou, eu vou lá. Vou pregar e anunciar, nas boas novas vou falar, vamos unir a nossa fé e deixar Jesus entrar. Eu vou, eu vou lá. Sei que o fogo vai descer, e Jesus vai operar, vou em nome do Senhor, o demônio a expulsar, e por em Deus acreditar, farei a obra de Jesus, O Senhor vai me guiar, nas vições de Deus, vições de luz. Eu vou, eu vou lá. Eu vou, sua palavra eu vou levar. E com alegria, Senhor. Sua palavra eu vou levar. Se Jesus é o seu pastor, você já tem a solução. Faça ele o seu clamor, e as portas se abrirão. Eu vou. Eu vou. Eu vou lá. Eu vou. Eu vou lá. Sei que o fogo vai descer, e Jesus vai operar, vou em nome do Senhor, o demônio a expulsar, e por em Deus acreditar, farei a obra de Jesus, O Senhor vai me guiar, nas missões de Deus, missões de luz. Eu vou. Eu vou lá. Eu vou. Sua palavra eu vou levar. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou lá Eu vou Eu vou lá Eu vou Eu vou lá Agora que eu vejo os seus filmes assim, ó E pode aplaudir a Jesus Glória a Deus, obrigado Jesus Eu estou começando em João capítulo 3, versículo 16 Com uma declaração muito linda a respeito do que Jesus fez por nós Do que Deus fez quando deu Jesus por nós Melhor dizendo, está escrito assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Esse é o texto áureo do evangelho Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira Inexplicável que ele deu É nosso hoje Jesus E para que ele fez isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça Não viva mais no erro, no sofrimento, na derrota Mas tenha a vida eterna operando nele A partir de agora O bom disso tudo que eu tenho enfatizado É que os dons de Deus são irrevogáveis Nunca ele vai tirar Jesus da gente Você recebeu Jesus Se você não tiver juízo Não mandá-lo embora, continuar com ele em você Você nunca vai perder essa benção Infelizmente tem pessoas que perdem Eu conheço casos de pessoas que foram maravilhosamente salvos Abençoados E depois se deixar levar para alguma historinha História antiga, história nova E hoje estão numa derrota Que só o demônio sabe como é que está oprimindo essas pessoas Deveriam estar melhores Quando nós temos Jesus Eu quero passar para agora para o livro de Romanos Nós temos três bênçãos Por causa desse dom de Deus Vamos ver quais são agora Em Romanos capítulo 8 O versículo primeiro é o número 33 Nós temos aqui O que que acontece conosco Bom, depois que nós temos Jesus A melhor coisa que é É que nós não temos mais acusação Contra a gente O diabo perdeu o poder de enfiar aquele dedo sujo em nossa direção E falar, você fez isso Mas por que que não temos? Porque quem está em Cristo É nova criatura As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Olha, muitos são chamados Mas poucos são os escolhidos Porque essas pessoas dão atenção ao chamado de Deus Quando nós damos atenção ao chamado de Deus Quem é Que pode intentar A acusação contra a gente Se Deus nos justifica Se você tem deixado o diabo lhe convencer Que você não é nada Que você não merece E outra coisa lá Para com isso Mas missionário Eu caí Se arrependa O processo do arrependimento Ele é completo Você pede perdão a Deus E se você ofendeu alguém Você tem que falar com aquela pessoa E conseguir o perdão dela Agora Se você A ofensa não foi contra Alguém quer que seja Então basta falar só com Deus Quando é Tem que compor Porque Deus não é desonesto O gerente roubou E construiu uma casa para ele Ele tem que chegar e devolver uma casa para o empregador Porque não é dele Aí ele está salvo O empregador diz Ah salve com a minha casa Esse Deus é bem justo Deus é justo Não é bem não Ele é justo completamente Agora Se resolver o problema Quem é que vai intentar? Porque Deus justificou você Em Cristo Você está inocentado Não tem como Colocar mais acusação sobre você Esse dom de Deus Por ter dado Jesus Nos faz agora ser Como se nunca tivesse um pecado Então nós estamos justificados Podemos entrar na presença de Deus E não sem jeito Oh Senhor Misericórdia por mim Não Claro que nós respeitamos como Deus Mas falando Deus Obrigado Eu estou aqui sem acusação Não tem mais A minha ficha está limpa E o demônio Quando faz Nós não olhamos para ele Assim como superior Nem como igual Olhamos para baixo Ou derrotado Pega o que é seu e vai embora Porque nós somos justificados Por Deus Se estamos justificados Não temos culpa nenhuma Segunda coisa Nós não podemos ser condenados É o versículo seguinte O 34 Quem nos condenará Olha que preciosidade de bênção Nós recebemos Pois é Cristo Quem morreu Ou antes Quem ressuscitou Dentro dos mortos O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Aqui é um processo completo Jesus quando morreu Morreu duas vezes Lá na cruz Antes de morrer fisicamente Morreu espiritualmente Foi quando o pai Virou-lhe as costas Ele foi separado de Deus Morte espiritual É separação de Deus E ele gritou Meu pai Meu pai Por que me desamparaste? Acabou Foi entregue Ele morreu fisicamente Desceu ao inferno Os demônios batiam palmas Agora o temos conosco Agora ele é nosso para sempre E o que diabo pensava Não aconteceu O que ele não pensava Aconteceu Jesus ia lutar com ele Assim igual a luta no box Aí Pá Chuta Não vale tudo Nada disso Deus foi tirando Tudo que tinha De mal de ar Para colocar em nós Foi puxando tudo E foi colocando em Jesus Jesus sofrendo Sofrendo Ele pagou Os nossos pecados As nossas doenças O nosso castigo Então hoje Quem é que pode nos condenar? Que demônio pode exigir Que você sofra O que Jesus já sofreu? Irmão Isso é batalha Batalha séria Eu não vou sofrer O que Jesus sofreu Quem hoje condenará? Quem? Quem? O demônio? O sujo? O mentiroso? O pai da mentira? O satanás? Quem quer que for? Não pode Por quê? Porque é Cristo quem morreu Ou antes Morreu E depois que ele morreu Bom Ele pegou tudo A presença de Deus Nós somos a luz do Senhor Então ninguém pode nos condenar Mas ocorre Estudando os mortos O qual está a direita de Deus Ele está a direita do pai Intercedendo por nós E também intercede por nós Ele está lá pedindo Se eu estou meio fraco Pai vamos ajudar o Soares Se a Maria está meio fraca Vamos ajudar a Maria Nós estamos agora Na presença do Altíssimo Para vencer todas as batalhas Olha que coisa boa Esse dom de Jesus Ainda tem a terceira bênção Ô missionário Que terceira bênção é essa aí Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é forte hein Vamos lá no versículo 35 É o seguinte Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem conseguirá? Ninguém A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Não tem quem Não tem força do inferno Que consegue tirar um cristão Do amor de Cristo Ele pagou o preço Já foi tudo realizado Deixar de acreditar em Jesus E de seguir Jesus É uma grande estupidez Que nós fazemos Domingo é o dia do Senhor Pelo menos uma vez Tem que estar na casa de Deus Onde a pessoa estiver Sem estar na casa de Deus Ela está em pecado Aqui nós aprendemos Estamos vendo aqui hoje Aqui nós temos A comunhão do Espírito Santo Aqui nós somos Turbinados de poder Para vencer a semana toda Fazer a obra de Deus Para resolver os nossos problemas E você veio aqui Exatamente para isso Não deixe o inimigo lhe enganar Deixe-me fazer uma oração Pai, obrigado Porque Deus Ninguém tem condição De tentar A acusação Contra nós Ninguém pode Nos condenar Ninguém pode Nos separar Do amor de Cristo Nós temos que entender A vida Eu ordeno Eu estou com problema Na articulação do Fema Aqui com o quadril Eu estou com problema No joelho Na cartilagem Na rótula No menisco Aqui na engrenagem Aqui Eu estou com problema No tornozelo Aqui na panturrilha Na canela Eu estou com problema Na coxa Onde você estiver Onde você estiver A pessoa A pessoa Aves acha Começa a envelhecer Ficar dando cãibra o dia todo O que é isso irmão? Isso é mentira do demônio Deus não programou ninguém Para ficar com cãibra não O que tiver Agora vai ter que sair Em nome de Jesus Você não pode Fazer acordo Com o demônio Você tem que pôr o bicho Para correr Eu tenho problema na perna Então fica de pé Que eu oro por você Agora em nome de Jesus Você tem mais 10 segundos Para ficar Que quem demora Mais que 10 segundos Não está com fé Isso aí não vai receber nada Quem está com fé Já se pôs de pé Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu volto a tua presença E eu te agradeço Oh Deus Por essa fase De manifestação Do teu poder Em que o Senhor Tem curado As pessoas Que tem problema Nos quadris Pode ter sido Um tombo Oh Deus Uma infecção Pai Coisa séria Oh meu Deus Eu estou pedindo agora Em todo quadril Pai E no osso Também Aqui no fêmeo Na tíbia No perônio Lá no pé Nos ossinhos Que compõem o pé Na flácia plantar No tornozelo No tendão de Aquiles No nervo ciático No joelho Oh Deus Na rota Em toda essa parte Aí Oh Pai Eu estou pedindo agora Cura-se pessoal Pai Isso é para a tua glória Os que estão aqui Eu estou em casa Eu vou usar a autoridade Que o Senhor tem me dado Como ministro da palavra de Deus Eu paraliso toda a obra do diabo Nessas vidas E eu te ordeno agora Espírito maligno Você é obrigado a me obedecer Pega tudo que é seu E vai embora Eu ordeno Vai infecção Vai inflamação Vai artrite Vai artrose Vai tendinite Vai nefrite Vai embora agora Mal que está na carne No músculo Vai mal que está na flácia plantar Na sola do pé No calcanhar Olho de peixe Esporão de galo Joanete Calo Vai embora Tudo quanto é mal Sai agora Estou mandando Dor Dificuldade Sequela de acidente Sequela de derrame Sequela de cirurgia De queda Todo mal Sai Em nome de Jesus E você diz Amém Obrigado Jesus Olha para mim aqui Não senta não Quem senta está Desprestigiando Jesus Porque você orou É para receber medo Faz o que você não podia fazer agora Em nome de Jesus Tudo você não podia fazer Não tenha medo não O que você não podia fazer Faz a ginástica agora Dobra a perna Mexa com o pé Ô missionário Minha perna estava doendo aqui Estava pesada Meu joelho estava duro Agora está firme Quantos já foram curados agora Levanta a mão em nome de Jesus Simpa Tem gente que não é brincadeira Espera os outros aí Que Deus está curando agora Me dá correndo aqui Umas quatro pessoas Cadê os obreiros Que já estão no meio do povo aí rápido Mas a irmã estava aqui O irmão foi correr lá Na caixa prego A irmã que na frente estava aqui O que que aconteceu? Missionário foi ontem Eu assisti no senhor Pela bande E pela bandeirante né E hoje de manhã Eu fui caminhar Aí na caminhada Até falando que vinha para a igreja E daí Eu digo Dei duas caminhadas Digo vou dar uma carreira Porque eu estou curado Aí eu corri E esse mal no joelho Já faz dez anos hein Foi um pneu que estourou E pegou E doía quando eu caminhava E hoje eu dei um pique Lindo e outro voltando Graças a Deus Pela honra do senhor Jesus Obrigado Jesus Tá bom E o amigo O que que foi? A dor no joelho Fazia uns oito anos Foi embora? Foi embora Aproveita que Deus vai operar mais ainda Lá na galeria Que foi amigo Então eu estava com a dor Na perna No joelho E agora passou Amém Senhora Dô no joelho Já faz umas duas semanas E agora passou Foi embora Você irmã Há um tempo atrás Eu tirei o calcanhar do lugar Pisando num buraco E aí eu tive que colocar um gesso Até o joelho E durante esse tempo do gesso Quando eu colocava o pé no chão Eu ficava estralando 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 E agora eu senti Que não está estralando mais Amém Glória a Deus Você irmã Missionária Eu sentia muita dor Aqui nos quadrinhos E na perna direita Parecia que tinha uns espinhos Assim espetando Mas tu ia demais Demais mesmo Eu não conseguia dormir Amém Senhora Sexta-feira eu não podia Sentar A dor na coluna E agora eu fui curada Em nome de Jesus Quantos de vocês foram curados Só para registrar Quem não foi Não levanta a mão Eu fui curado Missionária Levanta a mão Sim nome de Eu fui Glória a Deus Pode sentar em nome de Jesus Eu não sei porque alguns Pode sentar agora Eu não sei porque alguns Não recebem a benção na hora Às vezes recebe depois Mas quando recebe Tem que dar o testemunho Em nome do Senhor Jesus Você que estava da bandeira verde Você estava com alguém Para dar testemunho aí Então eu não vou deixar a pessoa Sem o testemunho não É chato que a pessoa Você já foi lá Ela estava preparada O que foi irmã Que aconteceu com a senhora Ô missionária Foi domingo No culto das quatro e meia O senhor falou Que quem não foi curado Aqui da perna Que não podia virar Que ia ser curado em casa Eu fui curado quarta-feira Em nome de Jesus Tá bom Glória a Deus por isso Olha deixa eu falar uma coisa Para vocês Que eu estou assim Impressionado Deus tem me dado Assim às vezes No meio da pregação Umas frases Que saem por inspiração O meu pessoal do Facebook Tem pegado essas frases E colocado Uma dessas frases Essa semana passada É um dia desse Ela conseguiu Mais de quatrocentas pessoas Que foram ler a frase Que negócio sério Foi quase um milhão De pessoas Que passaram Pelo meu Facebook Ô missionário Eu também quero Ter o seu endereço É missionário Soares Só isso que é o bastante Quando missionário Tem várias pessoas Que às vezes Faz assim Tipo brincadeira Fica inventando o Facebook Claro que depois Quando Pega aí A eixo Tem um processo E tudo A pessoa chora E tudo Mas o oficial É missionário Soares Ali eu tenho colocado E é muita gente Que está sendo abençoada Eu estou até querendo Melhorar mesmo Esse meu contato Com o povo ali Colocando até Um videozinho assim Para a pessoa ser abençoada Que vai ser melhor Do que está sendo Em nome de Jesus O endereço é Missionário Soares Só isso aí Agora vamos fazer o seguinte Vamos à novela Da vida real Por favor Eusébio vive nas noitadas Bebendo compulsivamente Bom, era praticamente Todos os dias Saia do trabalho E ia para o bar beber Mas era muito Sacrifício, né? A gente está de idade E tinha hora Que a gente perdia paciência Mas na memória Jesus dava paciência E ia levando, né? Trabalho com importaria Na época, na verdade Eu saí de um trabalho De importaria Fui demitido E eu não conseguia Colocação no trabalho Porque é um trabalho De responsabilidade Você não pode faltar E pessoa que bebe Faltando emprego 32 anos E não tinha conquistado Nada na vida Ele chega em casa Após mais uma noite De bebedeira E liga a televisão Ali Eusébio dá o primeiro passo Para mudar de vida Isso há uns 8 anos O show da fé Eu conheci No momento difícil Da minha vida Estava desempregado E Num momento assim Que não tinha saída Daí Eu assistindo De madrugada O missionário Soares Pedindo associado Eu senti no coração De fazer um propósito Com Deus Naquele momento Eu fiz um propósito Falei Se Deus Abrir as portas Para mim Num trabalho Eu vou ajudar Esse programa E através Daquele Daquele propósito Que eu fiz Com Deus Naquele dia Uma semana depois As portas se abriram Arrumei um trabalho Deus foi mudando A minha vida O momento que eu Me patrocinei Foi Foi uma batalha espiritual Eu tive que Lutar Perseverar Fazer corrente de oração E Demorou Demorou Tem mais ou menos um ano Eu Ia e voltava Parava e voltava Parava e voltava Até que um dia Deus me libertou Para o completo É como ele falou Que ele encontrou O caminho de Deus Aí ele abandonou Todos os vícios Graças a Deus Casou Conheci ele em 2007 Na igreja Fazendo a obra Aí a gente foi Fazendo a obra junto E Deus abençoou A gente casou Na igreja da graça Mesmo Mesmo ministério Ele da graça E eu também E estamos aí Seis anos de casada Graças a Deus Quando a gente se casou A vida dele ainda estava Meio Embaraçada Daí a gente começou A andar juntos Os dois juntos Ele patrocinador Depois Algum tempo Eu também se patrocinei Patrocinei eu mesmo Até então Contei para o meu esposo Eu estava desempregada Mas como que você vai patrocinar Se você não tem condições Daí eu vim para a igreja Era um domingo Vim de manhã E naquele mesmo dia Eu me patrocinei Daí depois que eu me patrocinei O Senhor abriu a porta para mim De trabalho E hoje a gente vive a prosperidade Por completo Na nossa vida Não tem faltado nada Pode dizer que eu não tinha Nenhuma bicicleta para andar E Deus foi Me prosperando A prosperidade Vem através do emprego dele O salário Rende mais Então eu trabalho em portaria E aí Deus me prosperou sim Portei Lógico Não é um salário alto Que eu ganho Mas Deus Aquilo que Deus me dá Deus prospera Eu comprei um terreno Eu não construí nele ainda Mas ele está lá Cumpri um carro Cumpri minha moto E Deus foi mudando De lá para cá Nunca mais fiquei desempregado Ele é tudo aquilo Que eu pedi na oração Quando eu era solteiro Estava pedindo o homem de Deus Falei assim Eu quero um homem Trabalhador Que já tenha a vida financeira Restaurada Aquele que eu pedi O Senhor realizou na minha vida E na vida dele também E Deus tem o melhor ainda Lá no céu para a gente É uma alegria Estar com Deus para mim Obrigada Jesus E assim é que O final fica feliz Tudo dentro pessoal Da fé da pessoa Quando a pessoa Entende a palavra de Deus Ela tem que pensar Bom Se o favor dele No favor está a vida Então eu agora Vou crer Vou pedir grandes coisas De Deus Mas pede até Para Deus me inspirar Para você não pedir Pela ganância E também não pedir Com limitação Aquilo que Deus Tocar no coração Seja o alvo Da sua vida E Deus vai dar Associados São as pessoas Que me ajudam Colocar o show Amanhã não Se não tiver caneta Eles emprestam Até preenchem Para você As vezes a pessoa Está até com vontade Mas o demônio Dá uma vergonha A pessoa No outro dia Que tem um conhecido Meu aqui Pode ver Que veja todo mundo Você está fazendo O ato mais lindo Da sua vida E você que tem casa Ligue para nós Ligue para o Rio São Paulo Zero prestadora 21 é no Rio O telefone é 2141-3510 2141-3510 E em São Paulo É prestadora 11 É 33525870 33525870 E o site é ongrace.co www.ongrace.co Enquanto eles vão preenchendo Vamos a primeira pergunta Por favor Missionário O que é necessário Para gerar o poder de Deus Em nossas vidas? Nós nunca vamos gerar O poder de Deus Nós temos que ouvir A palavra Vem aquele entendimento A gente crê Vem a fé Que é a certeza E dentro da revelação De Deus Está o poder O apóstolo Paulo dizia Eu não me envergonho Do evangelho Porque é o poder de Deus E com esse poder Nós derrotamos Todo o mal Segunda pergunta agora Missionário Se eu não perdoar Meu irmão Também não serei Perdoado por Deus? Verdade verdadeira Veja o que diz Marcos Aqui capítulo 11 Versículo 25 Aqui é o próprio Jesus falando E quando estiveres orando Perdoai se tens alguma coisa Contra alguém Para que vosso Pai Que está nos céus Vos perdoe as vossas ofensas Mas se vós Não perdoardes Também vosso Pai Que está nos céus Vos não perdoará As vossas ofensas Aí não tem jeito Dona Eliana Você está ligada aí? Sim Missionário Estamos aqui E como é que está o livro O DVD dos crentes Aí? Missionário O DVD dos crentes Que o título é Tudo é possível Missionário Tem sido um destaque Aqui no Shopping do Povo Representando tantos outros Filmes muito bons Que tem feito um cinema em casa Principalmente nos finais de semana E pode reunir a família Que só tem coisa boa Nesses filmes Dona Eliana Só sabe mais ou menos Quantos filmes existem Da Graça Filmes já? Olha missionário Eu sei que são mais de 100 títulos E a senhora tem esses títulos aí? Eu tenho esses títulos aqui As pessoas que estão conosco Depois do culto Que vêm nos visitar A gente indica todos os outros Que são assim maravilhosos É difícil de escolher Tem que levar todos Então tá bom Mas pode levar de um em um também, né? Pode, com certeza Então tá bom E o Shopping do Dona Eliana Aqui é à esquerda Ali tem CDs Tem livros De todas as espécies No Rio é direito de Madureira Em Campos é na entrada da igreja E o Televenda De qualquer lugar É zero Prestadora 21 Você pode fazer o pedido A sua compra pelo telefone 2141-5100 2141-5100 A Central é no Rio E o site é S de Shopping S povo.com.br www.spovo.com.br E vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Missionário Sou nova convertida E preciso muito de orientação Com três meses de vida Quase morri Queimada num incêndio Provocado pela minha própria mãe Depois Aos seis anos Ela tentou me matar Afogada num poço artesiano Era um sofrimento só Aos 22 anos Consegui passar em um concurso público E trabalhei na área da saúde Durante 11 anos Mas pedi demissão E fui morar com o meu ex-marido Não deu certo Ele era muito agressivo Há três anos Vim para São Paulo Com uma grande expectativa De mudança em minha vida Mas não aconteceu Mesmo tendo a escolaridade De nível superior incompleto Só consigo trabalhar Auxiliar de serviços gerais Missionário Por que a minha vida É só sofrimento Ah senhor Você disse agora Que agora é nova convertida Então agora é que vai abrir As portas para você Lá atrás Você só quebrou o cabeça Só bateu Agora começa a buscar de Deus Porque não é o URR Nem o acerte-acerte Que vai dar a direção certa É você pegar a palavra Aquilo que ela fala Ao seu coração Verdade verdadeira Ninguém tem fórmula de sucesso Para ninguém Como a pessoa diz Eu vou jogar na loteria Qual o jogo O nome que eu jogo O que é que eu faço aqui Se ele soubesse Ele faria para ele Ele vai deixar você ganhar Com o palpite dele Se não é pessoal Vamos fazer sociedade aqui Você que é o tal Me diga Que aí eu jogo E você divide Mas não Então não tem isso Mas Deus tem a solução certa Vai fundo Que você vai conseguir Agora meu irmão A nossa TV Está uma benção só Esse é o ano Da nossa TV Nós estamos com Oito canais evangélicos Já vamos inaugurar Mais três por esses dias E depois vai ter O quarto canal Vai para doze Nós vamos passar Para sessenta canais Muito breve agora E mais cinquenta rádios Vai ser uma benção completa E como é que eu faço Missionário Para ter a nossa TV Primeiro Assista o momento Nossa TV Roda aí por favor Em nome do Senhor Uma que a televisão Não tem mais nada Para assistir Eu nem ligo a televisão Assim As coisas como Não tem mais nada Que sabe Que edifica Que vale a pena Você está ouvindo Prestando atenção Assim Logo que começou Eu já participei Já entrei Por quê? Porque eu não tinha Depois que eu me batizei Eu perdi totalmente A vontade Para assistir A televisão normal Então eu não tinha O que assistir Ficava meio sabe Sem muita coisa Ouvia rádio Ou jornal Eram as coisas Que me empreendia Assim para saber Mais ou menos Agora nem o jornal Porque o jornal Eu prefiro o jornal Da hit Do que o jornal Comum né E assim Aí eu tive algo Para assistir Para me alimentar Espiritualmente Foi muito bom Eu agradeço a Deus Desde o começo Só logo no começo Eu já fui uma das primeiras Assim A nossa TV pessoal Ela tem 36 canais Hoje 28 são os melhores Do mundo 5 são de esportes 3 de cinema 2 de notícias Um deles é o hit Notícias 24 horas por dia E ali nós tentamos Dar notícias Sem puxar Para o lado E para o outro Sem fazer Alar das coisas ruins Eu às vezes Fico pensando Como é que o pessoal É mal Por exemplo O dólar É um dinheiro Que praticamente O mundo todo Aceita E os preços Seguem o dólar Se ele aumenta Um pouquinho Vamos dizer que ele está 2,40 Por 2,40 Dólar subiu 2,41 Vamos dizer Subiu Meio por cento 1 por cento Sei lá quanto Subiu aí A pessoa faz Aí no outro dia Ele cai A pessoa não fala Dólar caiu Com alegria Não Parece que eles têm Prazer de assustar A população Eu estava observando Um dia desse Como é a má notícia Acontece um crime Numa cidade Como São Paulo A grande São Paulo Tem 19 milhões De habitantes E eles põem aquilo ali Como se toda a cidade Tivesse desse jeito Dá até medo De sair na rua Mas quando não acontece A mim não fala Graças a Deus Que hoje passamos o dia Sem nada Ou coisas menores Claro que não deve Acontecer nada E a nossa TV Eu falo pessoal Tenda boa notícia Agora os oito canais Evangelho Quais são? IGD Tudo que acontece Nessa igreja Nos bastidores Canal da juventude Canal da oração Canal das igrejas Que mostra os meus cultos Pelo país E os pastores todos Você pega todo o pastor Nosso do país todo Canal Show da Fé 24 horas 24 programas por dia Programa antigo Programa novo E canal em laço Canal é um europeu E canal da rede Espanhol São os oito Agora vem mais três Vai vir agora O canal Show da Fé Número dois Por esse dia É o programa do dia Repetido 24 vezes Que aí você tem que sair E não vai perder O Show da Fé Qualquer hora E às vezes A pessoa chateada Eu não podia perder hoje Não vai perder nunca mais Tem o canal da Bíblia Lida do Gênesis O Apocalipse Sem interrupção Sem comercial Sem nada Você vai ouvindo Vai passando a letra Aí tem pessoa Que vai ler a Bíblia Agora mais fácil Em nome de Jesus Você vai dormir Na presença Nos braços de Jesus Ouvindo a palavra E vai ter o canal 32-65-50-00 32-65-50-00 Zero prestadora 21 Ou no site NossaTV.tv.br Deixa eu orar agora Principalmente para quem Está em casa Pai O programa em meio minuto Termina Mas pai Essa pessoa Vai levar para agora Para a vida dela Uma bênção Nós já vimos O Senhor operar Aqui hoje E queremos ver mais Depois vamos orar Para esse povo também Mas pai agora Olha para todos Que precisam De uma luz Faça essa luz brilhar Para tomar uma decisão Sábia Para não fazer O que é errado Oh Deus Cura Liberta Abençoa Senhor eu vou Abençoar todos Agora dizendo Todo mal Sai da vida Desta pessoa Em nome de Jesus Obrigado Senhor E amém Uma chuva de bênçãos Vai chegar na sua casa Missionário R.R. Soares Apresenta A Volta da Vitória Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta Na vitória Doze músicas Que farão Todos os seus dias Mais felizes Domingo eu vou Encontrar A ti Jesus Canções Para quem tem fé Você creu Deus deu A promessa Em você Será cumprida Garanta já o seu E conquiste A sua benção Avance 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 Tome forte Do que é ser Seja otimista E nunca Desista A vitória Deus já lhe deu E vamos todos Dar a volta Na vitória Eu vi Meu filho Ser morto Deus nos alertou Sobre a vingança Eu não falo de vingança Eu falo de justiça Deus não acredita em justiça? Acredita Mas também acredita no perdão Resgatados pela graça Descubra o que realmente significa Crer em Deus E desfrute tudo aquilo que o Senhor Jesus comprou para nós Se você deseja ser um vencedor sobre a doença A miséria O pecado E todo o poder do mal Leia este livro E aprenda Como tomar posse da benção Do missionário R.R. Soares Adquira já 0 operadora 21 2141-5100 O novo CD do Forrozeiro de Jesus Minhas canções na voz de Fernandes Lima Benção, louvor e a graça de Deus